Barulheira, ensurdecedora, não dá pra viver assim, há de haver mais respeito entre as pessoas. A denúncia que nos chega é de moradores do setor Bela Vista aqui em Goiânia reclamando e já reclamaram por várias vezes a ama e nada adiantou. É um barulho provocado por uma igreja. Segundo os moradores, as celebrações acontecem com louvores acompanhados de banda musical e como o ambiente não tem isolamento acústico, o som pode ser ouvido inclusive de longe, perturbando muitos e muitos moradores. Os nossos telespectadores se uniram em protesto contra essa igreja que não está respeitando os vizinhos e nos mandaram áudio, e um áudio distante para você perceber o quanto esse barulho chega longe. É isso daí, é do alto de um prédio, são vários moradores reclamando insistentemente desse problema, cobrando uma providência urgente da ama, mas aí nós obtivemos um retorno aqui da Agência Municipal do Meio Ambiente nos avisando que foi registrada uma denúncia contra essa igreja e que a ama esteve no local no dia 20 de abril, às 8h50, para realizar a medição ali do ruído, mas no momento da vistoria não foi constatada irregularidade em relação ao nível de volume permitido. Como não foi? Os moradores não estão mentindo, eles estão aí, não suportam mais tamanha barulheira. Todos têm direito, a igreja, de realizar os seus cultos, mas não tem o direito de ficar incomodando a vizinhança. Fica aqui a bronca desses moradores do setor Bela Vista e por favor ama, então retorne a esse local.